Este é o CD, Império do Som, volume 6 a 7 Me sinto livre pra voar Me sinto bem, Paraná Meu bem, meu bem Quanto tempo eu te esperei Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem ter um amor Sem teu calor Não consigo viver Quero você Toudinha pra mim Quero te amar O teu querer É meu querer Então vem me beijar Não sei Amor pra sempre Pra sempre Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar Me sinto livre pra voar Me sinto bem, Paraná Meu bem, meu bem Quanto tempo eu te esperei Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem ter um amor Não sei viver sem ter um amor Me beijar Não sei viver sem ter um amor 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 Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol